Olá pessoal, tudo certo? Então estamos aqui no Strava, onde eu vim? Eu vim aqui, treinamento, minhas atividades, logado, vamos criar uma rota. Então vou mostrar para um colega como é que foi o seu pedal. Ah, vou te mandar a rota, você pode seguir, né? Porque por algum motivo você não possa levar, sei lá, diversidade de horários ou de ideias. Por exemplo, vamos pegar aqui a festa do Figo, na cidade de Valinho, isso está acontecendo agora. Estamos no dia 22, começamos no dia 20 de janeiro, vai até o dia 4 de fevereiro. Então, fiz a trilha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Está dentro de uma área restrita minha, tá? Aqui, ó. Faz essa curva, vamos ver se faz. Eu acredito que não vai fazer essa curva, vamos lá. Então, fala, ó. Aqui. Então, ó, o quilômetro 2.1, você vai chegar na festa, certo? Certo? Vem aqui na chave 15, criar rota. Vamos criar rota. Aqui, informação, questão, edição em rota com base em atividade, planejamento da rota, se é possível converter qualquer atividade em uma rota, não é verdade, não é verdade. Você não faz qualquer atividade, se você tiver exclusivamente dentro da sua área de segurança, não vai criar comprimidos insuficientes para fazer que a outra seja desviado original, senão poder ter o caminho real da rota, a partir da atividade, mas se puder adicionar ponto novo de início ou anexar pontos de termo da rota. Vamos lá continuar. Vocês viram aqui, ó. O que fez? Lembra que tinha uma parte aqui, que vinha até aqui assim? Não fez. Por quê? Porque é área de proteção, tá? Então, se você quiser fazer rota em termo, você precisa desativar essa área minha aqui de proteção, fazer a rota, exportar para GPX. Então, vamos lá. Você tem que vir aqui, ó. Vamos ver aqui. É, do quilômetro 2. Ó, eu vou te mandar rota, a partir do quilômetro 2 você vai chegando a festa, tá bom? Aí o resto é eu andando um pouquinho para justificar sair de casa, certo? Vamos lá e vamos salvar. Festa do Figo. Festa do Figo. Eu saí do CAVE, que é Clube Atlético Valencia. Maravilha? Posso aqui colocar como privado. Vou colocar como privado. Vamos salvar. Sua rota foi salva. Sua rota foi salva. Ver a minha rota. Então, o que você vai fazer? Para a pessoa copiar este endereço. Tá? Vamos acessar. Eu estou logado. Particular. É isso aí. Vamos vir aqui e vamos sair. Vamos ver. A pessoa vai conseguir a rota. Estamos deslogados. Não, não vai. Não vai pegar o lugar. Olha lá, só logado Aí ele vai me mostrar a rota Certo? Vamos logar, né? Vamos editar a rota Tá realmente me pedindo pra ele logar Não tem jeito Não, não, vai mostrar a minha rota Agora vamos editar a rota Eu quero deixar Como é que eu Aqui Privado, maravilha Não quero ver minha rota Porque eu já sei minha rota Vou vir aqui Sair do planejamento Vamos sair E vamos entrar na rota Vocês viram? Eu tirei o particular Ele ficou disponível Certo? Maravilha Então a rota serve exatamente pra Lugares Fora Das suas áreas de segurança Ela tem dois segmentos Maravilha E a pessoa que Entrar no site Vai ser Vai conseguir Vai ter opção lá Baixar a rota No extra Vai conseguir seguir Então depois a gente vai mostrar Como é que segue a rota O problema é que Precisa de internet No momento De você Baixar a rota Isso é uma coisa ruim Você podia baixar a rota em casa E depois seguir a rota Beleza? Agora vamos Seguir outra Vamos fazer uma rota Que vai dar problema Vai dar problema Vai Vai dar problema Logo Você pode Se você não Vocês podem vir aqui Exportar o GPX Exportar o T CX Tá? A pessoa vai colocar no seu Ciclo computador Que aceita E ó Vai te indicar Não precisa ser Exatamente o Strava O TX O GPX Eu não preciso disso Porque o Rodo no Vamos lá no Tem esses dois arquivos aqui Vamos ver Um que dá problema Aqui A minha caminhada Por que? Vai dar problema Porque a minha área de segurança É essa aqui Ó A minha área de segurança É essa aqui Então quer dizer que 100% da minha trilha Está na minha área de segurança Vamos lá Chave Criar rota E eu estou onde? Eu estou no meio do mar Porque como está dentro da minha área de privacidade Estou na Papua, Nova Guiné Brisbane Melbourne Idley Sydney Bristol Maravilha Então vamos andar para a direita aqui Chile Ó Não tem Absolutamente Não tem a minha trilha Ó Foi jogada por nada Então você não pode fazer trilha Fazer rota Olha lá Na sua Área de segurança Cadê eu aqui? Era para estar rota Está aqui Ó Eu posso? Não Não posso Porque está bloqueado na minha área de segurança Certo? Então realmente para Lugares fora da sua Região de privacidade Para poder criar rota Está certo? Aí o que eu faço? Eu vou tentar Mostrar para vocês como é que Segue rota no Strava Quero ver se está funcionando A parte sem internet Ou pelo menos você Baixa a rota Na sua casa Na segurança do Wi-Fi Né? E depois Não 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 Deixa eu fazer rota Tá? Vou sair agora com o Bob Eu vou Tentar seguir essa rota Que eu fiz Certo? Ver se funciona Com internet Sem internet Eu vou tentar Com internet Depois sem internet Como é que eu faço? Eu peguei a rota Fiz a rota Né? Vamos lá Entro no Wikiloc Fazer upload de trails Vamos fazer upload file Festa do figo Se aceita TxS Aceita aqui Maravilha Continua Porque é Vou usar trilho em laranja Tem ocre Tem ocre Colocar como privado Ok Continua Continua Quero falar disso Olha lá Eu venho aqui Baixo o arquivo Eu pego Aqui vem View details Eu pego este número Baixo a trilha Certo? E sigo E sigo Normalmente Eu tenho vários Vídeos No canal Sobre isso Nas playlists Do Wikiloc E vamos que vamos Certo? Qualquer dúvida Você entra em contato Vão ter dois links Um para se inscrever No canal Outro para Visitar nosso portal Sobre animais Conteúdoanimal.com.br Dois vídeos Um que o Youtube Acho que vocês vão gostar Outro que Foi o último Que eu postei no canal Então Essa é a primeira parte Como criar Rotas No Strava Aí eu vou Mostrar Como o SecRot Se funciona Com a internet Sem a internet Da última vez Que eu testei Alguns meses Não funcionava Sem a internet Vamos ver Vou tentar Baixar a rota Sei lá Vamos Se tiver alguma Dica Deixa aqui embaixo Nos comentários Então dê seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus Colegas Que buscam Como fazer rota Não pode fazer rota De área De privacidade Certo Vamos ver aqui Eu acho que é isso Não Configurações Configurações Settings Privacy Privacy Olha lá Minha primeira área É essa área É essa área aqui Entendeu Aqui ela é minha casa Se tiver relacionado Eu tenho mais algumas áreas Mas É isso Novamente se você gostou Dê um like Compartilhe Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui Fui